E aí, Bia? Vamos lá já vender tacos? Eu tava pensando, hoje se a gente for mais cedo é melhor ainda. Ótimo. Ó, então vamos lá. A gente começa vendendo aqui ou hoje a gente vai lá pro meio? Bora lá pro meio, porque aqui só tem casas dos nossos vizinhos. É, verdade. É, então vamos lá. Vamos pra lá, porque é lá mais movimentado, tem mais gente, entendeu? Assim as pessoas vêem. Bom que o pessoal vai vendo que a gente tá vendendo tacos. E assim o pessoal vai comprar, né? Porque não é todo lugar que vende tacos. Vamos ficar bem aqui no meio. Ai, já deixa eu abrir. Ó, eu vou vendendo aqui, tá? Você vai me ajudar ou você vai ficar chamando clientes? Ah, eu vou ficar aqui. Tá bom. Não, eu vou chamar. Eu vou pegar aquela nossa plaquinha que a gente tem. Ótimo. E vou colocando ali nas esquinas, eu vou pegar. Onde será que tá, hein? Faz tempo que eu não vi, deve tá aqui em algum lugar. Isso, deve tá aí, ó. Pronto, coloquei uma placa aqui, né? Porque tá vendendo tacos. Pronto, vamos vender agora? Eu coloquei ali uma placa. Assim o pessoal sabe que a gente tá vendendo tacos aqui. Isso, uma boa. Assim todo mundo vai ver. Então vamos lá. Tacos. Alguém quer tacos? Olha, a gente tá vendendo tacos maravilhosos. É, melhor tacos do mundo. Melhor tacos que você poderia comprar. Espero que alguém compre, viu? Porque a gente tá precisando de dinheiro. A gente já gastou muito pra comprar esse carrinho aqui. Sim. E é muito difícil. Isso é verdade. É, que coisa. As meninas já foram vender os tacos. E olha que elas tão vendendo os tacos bastante, né? Que loucura depois que elas compraram aquele carrinho. Eu tenho que fazer isso igual. Eu só preciso vender mais que elas. Ganhar muito mais dinheiro. Assim, elas param de vender. Pior que eu quero vender esse hotel todo. Só que ninguém quer comprar, né? Eu acho que tá um pouco caro demais. Mas eu quero vender. Já tá na hora. Mas eu quero vender logo, entendeu? Eu quero mudar. Porque eu também quero ir pra cidade, né? Só que ninguém quer comprar. Tá difícil. Tacos. Tacos. Alguém quer tacos? Olha, a gente tá vendendo bem hoje. A gente já vendeu bastante tacos, hein? É, nossa, dá vontade de até comer esse cheiro maravilhoso. Principalmente você, né? Que é esfomeada. É, claro, é. Vou desperdiçar comida jamais, né? Ai, meu Deus. Mas olha, a gente não pode comer. A gente tem que tomar muito cuidado, viu? É. Agora vamos lá esperar. Elas tão vendendo e muito. Elas não pode. Eu que tenho que vender. Não elas. Mas eu não tô com inveja. Eu tô tranquila. Oi, menininha. Você quer comprar tacos? Menininha. E se você mesma quer comprar tacos, olha, tem um aqui delicioso. Vai querer? É. Toma aí. Pega aí o dinheiro, Bia. Toma aqui o seu taco. Daí, mocinha. Daí pra mim. Isso. Aí sim. Tchau. Volte sempre, viu? Se gostar, volte. É, vendemos mais um taco. Até que a gente tá vendendo bastante. Pela que tacos é muito barato, então provavelmente a gente não vai ganhar tanto dinheiro. A gente vai ter que vender muito. E a gente vai ter que trabalhar bastante. O importante é que a gente consiga pagar nossas contas, né? Então. Sim. Acho que a gente vai ter que ficar um bom tempo trabalhando pra gente conseguir, né? Pagar nossas coisas. É mesmo. Fazer o quê? Vamos esperar. Pode ter certeza que eu vou vender mais tacos que elas. Eu já sei até o que eu vou fazer. Quero ver. Ninguém nunca vai mais chegar lá. Ai, eu vou fazer de tudo pra vender mais que as meninas. Ah, vou. E elas não vão vender bem. Só eu. Hoje já vendemos. Ó, já fechei aqui. Agora vamos? Bora, mas deixa eu dirigir. Tá bom, você dirige. Eu já dirigi, então agora é sua vez. Ai, eu tô tão cansada que eu acho que chegando em casa eu só vou dormir. Ah, não. Vou dirigir não. Vai você. Se eu bater, você vai que a gente perde. Ah, é, né? Verdade. Também, né? Você anda toda desastrada. Tá bom, eu vou dirigir. Então vamos logo pra casa que eu quero dormir. E a gente tem que preparar mais tacos pra vender amanhã. É, realmente. Ai, chegamos. É, eu vou deixar aqui em frente. Já vai lá pegando as coisas, tá? Pra gente já fazer. Tá bom. Pronto, já deixei aqui. Ai, bom que aqui cabe certinho, né? Imagina, ficasse batendo ali o tacos. Nossa, bom, não iria dar. É, agora já deixei lá porque eu quero muito preparar os tacos. É a melhor parte. E aí, vamos lá preparar? Bora. Então vamos. Mais um dia de trabalho. Hoje eu tô confiante. É, e eu também, pra falar a verdade, já tô indo. Pera aí. Aí. Vem cá, eu trago o carro mais pra cá, é mais fácil. Aí, pronto. Os tacos que a gente fez ontem, tenho certeza que estão uma delícia. Eu comi um. Nossa, tava uma delícia, viu? Nossa, realmente. Experimentei. Nossa, eu pareci que eu tava no céu. Hum, uma delícia. Mas agora vamos lá. Então. Tá vendo? Agora eu tenho um carro de tacos e vou poder vender. E eu vou vender muito mais do que aquelas meninas. Agora, deixa eu sair com o meu carro. Oxê. Aquela ali é a nossa vizinha? Será? Nossa, é ela mesmo. Nossa, ela mesmo. O que será que a Lívia tá fazendo vendendo tacos, tipo, também? Ela já não tinha um emprego? Eu não sei. Eu acho que ela ficou desempregada e ela veio também, né? Eu acho que ela quis vender tacos também. É, deve ser. Mas por que será que ela tá vendendo aqui em frente? Assim, nenhuma das duas vai acabar vendendo tanto. Ah, eu não sei. Mas tá bom, né? Acho que ela deve ter ficado desempregada e tá querendo vender. Ai, boa sorte pra ela, viu? Porque imagina, eu acho que ficar desempregada vai ser ruim. Boa sorte mesmo, tadinha. A gente mesmo que não tem emprego é muito ruim. Então. Mas agora vamos esperar. Pode ter certeza que eu vou vender muito mais do que essas meninas. As pessoas vão querer vir aqui pra ver se o meu é melhor que o delas. E aí, eles vão ver que o meu sim é melhor. E eu vou ganhar muito mais dinheiro que elas. Ai, a gente ficou aqui a tarde toda, Bia. E a gente não vendeu absolutamente nada. E então... Nossa, se você fosse ver o carrinho da frente, o carrinho da nossa vizinha, ela vendeu muito. Tipo, ela vendeu muito mesmo. Que bom pra ela. Mas sei lá. Então, eu também queria entender. Acho que o dela tá melhor do que o nosso. Provavelmente, né? Ai, eu queria tanto vender mais porque a gente tava vendendo até que bem. Não, mas... E agora a gente não tem nada. Mas também, por que ela fica aqui na nossa frente, né? É, também. É tão complicado, né? Fazer o quê? Ai, a gente não vendeu nada. Que raiva. Mas é bom pra Lívia, né? Agora vamos pra casa? Sim, vamos. A gente não conseguiu vender hoje, mas talvez amanhã a gente consiga. Vamos lá. É, fazer o quê? Olha a cara delas. Tadinhas. Coitadas, que dó. Quem mandou querer fazer tacos? Eu vou ganhar muito mais dinheiro que elas. Já tô ganhando, né? Tão complicadas essas meninas, né? Tadinhas. Agora, né? Eu vou pra minha casa. Eu tive uma grande ideia pra amanhã. Hum. Vou botar em prática. Ai, já vamos trabalhar. Será que hoje a gente consegue vender mais, Bia? Eu não sei. Será? Ai, eu espero, viu? Porque se continuar do jeito que aconteceu ontem, a gente vai ficar sem dinheiro. É, realmente. Espero que a gente venda bastante. Mas vamos lá. É, eu vou tentar ficar hoje em um lugar diferente. Talvez assim atraia mais pessoas, né? Isso, bora. Então, já sei. Vamos ficar ali perto do aeroporto. Bom que o pessoal que for sair do aeroporto vai vendo, né? Isso. Então eu vou ficar aqui, olha. Acho que é um ponto bom. Não, já sei. Bem ali na esquina. Aí, boa. É melhor. Então vamos esperar, né? Vamos ver no que vai dar. Tacos, tacos. Alguém quer tacos? Já sei. Vou colocar até uma plaquinha. Isso. Uma plaquinha vai ser melhor. Hoje o que eu vou fazer é o que eu tava pensando ontem. É uma ótima ideia. Porque isso que eu vou fazer vai atrair muitos mais clientes. Deixa eu me preparar. Eu sou sensacional. Coloquei aqui duas placas ainda nesse celular. Pra quando quem quiser vir aqui comprar, já tira uma foto. Nossa, eu sou genial mesmo, né? Minhas ideias são incríveis. E claro, isso chama muito mais atenção, né? Aí a pessoa vem aqui, eu explico tudo. E eu posso até ganhar um dinheiro, assim, né? Se a pessoa quiser. Por enquanto isso daqui vai ser grátis. Depois eu vou pagar. Mas eu tenho que postar nas redes sociais, né? Que eu abri um negócio. Que agora eu tô vendendo tacos. E as pessoas de Brookhaven adoram tacos. Então, com certeza, vão vir em tudo. Eu tenho mais esperteza do que aquelas meninas. Meus tacos são bem melhores que o delas. Por isso que tá vindo mais gente. É, olá. Tudo bom? Desculpa, senhorita. Tô com tanta fome. Eu tô sem comer. Já faz quase uma semana. Eu não sei. Você podia me dar alguma coisinha? Eu percebi que você tem um negócio, né? Você podia me dar um taco? Sei lá. Qualquer coisa, por favor. Tem dias que eu tô sem comer. Parece que eu vou desmaiar. Se você tem amor pelo próximo, faça isso. Me ajude. Tem amor pelo próprio, sim. Mas eu não vou ficar dando coisas pra você. Eu nem te conheço. Ah, vai procurar um trabalho. Oh, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu não ligo. Não importa. Vai trabalhar, sei lá. Peça alguma coisa. Vai embora daqui, senão eu jogo água em você. Vai logo. Pessoas nem vão querer comprar aqui. Vão atrapalhar os clientes. Vai logo embora daqui. Vai, vai. Ah, tá bom, tá bom. Desculpa. É cada uma. Faça-me o favor mesmo. É, fazer o quê, né? Essa daí, pelo visto, não tem empatia pelo próximo. Não tem amor. Vou pedir pra outra pessoa. É, até agora é nada. Tentei colocar a placa, mas nada aconteceu. Complicado. Complicado demais, né? Oi, moço. Você vai querer comprar algum taco? Olha, vocês podem me ajudar. Eu percebi que vocês estão aí, né? Se vocês puderem, qualquer coisinha vai me ajudar muito. Se vocês tiverem amor no coração. Olha, qualquer coisinha, eu tô com muita fome. Qualquer coisa, eu já vou ficar feliz, porque eu tô quase desmaiando. É claro que a gente pode te ajudar. É, sim, óbvio. A gente te ajuda, sim. Toma aqui, olha. A gente tem um taco. Se você tiver com muita fome, a gente pode te dar outro. Toma. Ó, pode ficar à vontade, tá? Come. Ah, é sério? Nossa. Muito obrigado, gente. De nada. Não, não, não. Não precisa chorar, viu? Ó, se você precisar de mais comida, mesmo a gente não tendo muita coisa, é só você vir aqui e pedir, tá bom? Sim. Tá bom, muito obrigado mesmo. Vocês têm amor no coração. Obrigada. Você parece que tá precisando mais do que a gente. É, eu tô com sede, eu posso tomar água? Claro. É, Bia, você pode pegar aí um copo de água, por favor? Claro. É porque a gente tem tudo ali dentro, sabe? Mas uma coisa, vocês tão vaidando bem aqui? Porque tem uma boquinha de tacos ali perto, né? Um trailer de tacos. Eu sei. É a nossa vizinha, né? Acho que ela quis abrir um, acho que ela tava precisando também de dinheiro. E não, a gente... Tava precisando assim tão perto de vocês? Ah, não sei, né? Vai que... Mas respondendo a sua pergunta, não, a gente não tá vendendo nada. Nossa, eu compro então. Não, 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 não. Você não vai comprar. Você não tem dinheiro, moço. Não precisa. Mas, então por que vocês me deram isso daqui se vocês não tão vendendo nada? Isso só vai ser perda de tempo e vai piorar o lucro de vocês, né? Não importa. Olha, você tava com fome. E a gente não importa se a gente vende ou se não, não importa. Se você tava com fome, é óbvio que a gente ia ajudar, né? E a gente não vai deixar o senhor desmaiar, né? A gente tem a vida no coração, a gente tem que ajudar. Ah, que daí a gente ajuda os próximos. Sim, você é um ser humano, né? Daqui a pouco você ia desmaiar, né? Você tava com tempo sem comer. Tava uma semana sem comer absolutamente nada. Eu só tinha bebido um pouquinho de água, que ainda tava num copinho assim, que eu nem sei se tava bom ou não. Meu Deus, eu não acredito. Uma semana? Eu não sei como você não desmaiou. Moço, se você precisar comer, pode vir aqui, tá? Ai, muito obrigado. Meu Deus do céu, moço. Não fica tanto tempo sem comer, não, tá? Mas, ó, se cuida, viu? A gente vai começar aqui, a gente vai tentar vender. Obrigado, viu, meninas? Boa sorte aí no trabalho de vocês. Não precisa agradecer, não. Tchau. Tchau. Coitada daquele moço, né? Acho que ele tava realmente com fome. É sempre bom ajudar o próximo. Então, é sempre bom, né? Mas agora vamos tentar vender. Tacos, tacos, alguém quer tacos? Quer o melhor tacos de todos? Vocês sempre vão querer comprar. Sim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu espero que a gente venda pelo menos algum, né? A gente vai conseguir. E eu não tô com tanta fé. Olha quanto dinheiro que eu tô ganhando. Ai, esse daqui é o máximo, é sensacional. E olha que nem faz uma hora que eu tô aqui, nesse trailer, e já ganhei tudo isso. É, eu tô lucrando muito. Certeza que, tadinha daquelas meninas, não tão ganhando nada. Elas até mudaram de lugar pra ver se compensavam. Não vão ganhar de mim. Não mesmo. Eu vou ganhar muito mais dinheiro que elas. Ah, pode apostar. Ai, ai. É, a gente não vendeu nada. Ai, vamos pra casa, vai, Bia. A gente não tá vendendo nada esses dias. Acho que vai ser muito ruim pra gente. É, realmente, vai ser muito difícil. Mas vamos lá, né? Senta aí. Quer ir dirigindo? Não, vou dirigindo não. Então deixa que eu dirijo. Vamos lá pra casa. É, mas eu tava vendo aqui que o hotel, ele tá sendo vendido. É sério? Será que a gente consegue comprar? É óbvio que não. É muito dinheiro. Não é 5 reais, 10 reais o hotel, né? Eu sei. Mas é porque, olha, a gente tem bastante dinheiro guardado. Talvez se a gente não reformar a casa e nem vender e nem comprar ela, a gente pode tentar ficar lá no hotel, né? E se a gente vender a nossa casa, a gente pode até comprar esse hotel. Aí depois o resto a gente se vira pra pagar. Será que alguém vai querer vender a nossa casa? Querer? Comprar? É, é óbvio que não, eu acho. É, isso é verdade, né? É um pouco complicado, muito. É feia a casa, ela precisa estar decorada, bonitinha, porque ninguém compra uma casa assim, né? E os moradores de rua, as pessoas que não tem condições, não vai ter dinheiro pra poder comprar nas casas. Talvez alguém que seja simples que nem a gente, ué. Vai que a pessoa é simples, mas quer uma casinha pra morar, pra não morar na rua e quer comprar uma casinha. Talvez a pessoa já tenha dinheiro, a gente dá um jeito, a gente inventa. Inventa? É, tipo, inventa um jeito de arrumar o dinheiro. Hum, sei não. Mas olha, é muito dinheiro mesmo esse hotel, não sei se vai dar não. E vender essa casa, vender tudo, acho que não vai dar muito não, mas a gente tem que ver. Vamos ver o valor certinho, vamos ver os preços que a gente vai fazer, aí nós faz a conta e nós vê se vai dar. Tá bom, então vamos esperar. Pelo que eu tô vendo aqui, o hotel tá sendo vendido, que coisa. Eu vou amanhã analisar, né, pra ver. Até agora a gente não vendeu nada. E a gente ainda precisa de dinheiro pra comprar aquele hotel. Mas será que a gente consegue dinheiro? Eu não sei, eu acho que sim. Porque até então a gente não tem tanto dinheiro. E se a gente quiser aquele hotel pra gente conseguir ter mais lucro, pra poder vender mais, vai ser um pouco difícil. Acho que a gente vai ter que divulgar mais ou a gente vai ter que mudar de lugar. Porque como a nossa vizinha vende tacos ali perto, a gente não vai ter tanto cliente. É, realmente. Tá sendo muito difícil. A gente não tá tendo nenhum cliente, nenhum mesmo. Já tem alguns dias que a gente não tá vendendo nada. Daqui a pouco a gente não vai ter nem dinheiro pra pagar as nossas contas. Então, como que vai ser isso? Como que a gente vai sobreviver? Eu também não sei. Daqui a pouco nem vai dar pra gente comer. Não mesmo. A gente vai ter que inventar coisa pra gente conseguir comer, pra gente conseguir vender, pra gente ter lucro. Porque se continuar assim, vai ser complicado, viu? É, sim. Verdade. Elas querem comprar o hotel? Pois bem. Eu vou comprar esse hotel. Eu tenho dinheiro. Já elas não. Tadinhas. Vamos lá. Vai ser só o tacos mesmo? Ai, tá bom então. Olha, toma aqui os tacos. É, aliás, não esqueça de tirar uma foto, tá? E mandar pros seus amigos. Falar que aqui é muito bom. Isso, faz uma pose bem bonita. Mostrando que você tá adorando os tacos, que é o melhor da sua vida. Isso mesmo. Pronto. Me dá aí os cinco reais. Ei, não esqueça dos cinco reais, né, garota? Hum, obrigada. Ai, tá, tá, pode ir. Tchau. Ai, é cada uma. Porque até então era de graça, né? Agora tem que pagar. Já se viu. Ai, ai. Tirar a foto sem pagar? Agora tá aqui na placa que tem que pagar cinco reais. Terminando aqui, eu vou comprar o hotel. Elas não vão, né? Ter o dinheiro total hoje, né? E se elas conseguirem, eu passo o dobro. Eu peço o dobro. Até então, eu tenho mais dinheiro que elas. Ai, Bia. A gente não conseguiu vender nada hoje. Mas não vamos ficar triste porque hoje a gente vai comprar o hotel. Ai, eu tô feliz. Pelo menos isso, né? Pelo menos. Agora vamos. Vamos lá. Já vamos chegar aqui, né? Ui, espero que ele aceite o que a gente tem. Porque a gente também não tem muito, né? Sim. Ai, vamos lá. Vem, vem cá. Ai, pera. Eu tô com medo. Será que vai dar bom mesmo? Ai, eu não sei. Do jeito que ela é rica, talvez ele xinga a gente. Mas vamos com fé, né? Vamos. É. Oi, você é o dono do hotel, né? Isso mesmo. Olha, a gente viu que tá à venda. A gente não tem muito dinheiro. Mas a gente quer comprar o hotel porque a gente tá tentando conseguir dinheiro. E a gente pensou que se a gente tiver o hotel, a gente vai conseguir mais dinheiro. Então, a gente quer fazer uma oferta. A gente pode dar o que a gente tem, que a gente tava juntando. A gente pode vender nossa casa e o dinheiro que a gente conseguir a gente paga. E depois a gente vai pagando pouquinho. Porque a gente não tem muito dinheiro. Ei, 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 ei. Não. Eu tenho o dobro. Eu compro por esse daqui. Pelo visto, elas não têm, né? A gente não tem muito dinheiro. Você tem o dobro? Olha, a gente não tem muito dinheiro, mas a gente se vira com o que tem. A gente também não tem muita condição. Mas a gente, olha, se o senhor vender o hotel pra gente, talvez a gente consiga mais dinheiro. Ah, meninas. Mas isso ninguém se importa. Eu tenho o dobro de dinheiro e tá aqui na minha mão agora. E olha, se você quiser, eu posso te pagar até por Pix. Porque eu tenho muito mais que elas. Elas vão enrolar muito. Você só vai estar perdendo seu tempo enquanto elas aproveitam aqui o hotel. Aqui a gente quer o hotel pra trabalhar mesmo. Porque a gente não tem muito dinheiro. Trabalhar? Você acredita nelas mesmo? Eu tenho dinheiro. Pode ficar. Não, 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 não. Pode ficar com o seu dinheiro. Eu vou vender pras meninas. O quê? Elas vão demorar e muito. Elas vão ficar aproveitando aqui enquanto demora pra te pagar. Na verdade, eu sou aquele mendigo. Você lembra? Que você queria até jogar água, né? Pra me expulsar de lá. E as meninas, não. Foram carecidosas. Me deram alguma coisa. Foram incríveis. Eu vou vender pra elas. Porque sim, elas são humildes e merecem isso. Então, calma. Você era aquele mendigo? Por isso que sua voz era familiar e o seu rosto. Então tudo faz sentido agora. Calma aí, Lívia. Você quis jogar água nele? É porque era um mendigo, né, gente? Me poupe. Todos os meus clientes iam ver aquilo ali, iam achar nojento e não iam mais comprar. Eu tenho um pouco de higiene, né? É, mas ele é só um ser humano. Nossa, eu não acredito que a Lívia fez isso, não. É, meu Deus. Nossa, esse é um ser humano. Ai, gente, eu fiz isso. Mas, aliás, eu tenho dinheiro, moço. Eu tenho muito mais. Eu já passo de pagar na hora. Ai. Não, não. Mas você não tem carisma, não tem amor pelo próximo, não tem nada. Já as meninas têm. Aliás, meninas, vocês podem pagar o que vocês têm. Não precisa depois ficar pagando e pagando, não. O que você estiver tá ótimo. O senhor tem certeza? Esse dinheiro não vai fazer falta? Você construiu todo esse hotel. Esse hotel é caríssimo. É o hotel de luxo, o hotel mais caro da cidade. O senhor precisa desse hotel, não? Não, 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 não. Na verdade, eu tô querendo vender porque eu não quero mais ficar aqui, sabe? Eu quero viajar porque eu tenho muito dinheiro ainda. E, meninas, vocês podem pegar o hotel pra vocês. Está vendido. Ah, eu não acredito. Ai, meu Deus, eu nem tô acreditando nisso. Ai, nossa, eu tô muito feliz. Eu também, eu nem acredito nisso. Ó, a gente vai te pagar, tá? A gente não tem muito, mas olha, a gente tem um dinheiro aqui na conta. A gente vai te pagar agora mesmo. Pode ter certeza. Em todos esses anos, eu tenho certeza que eu vendi pras pessoas certas esse hotel. Tem tanto dinheiro, mas são muito humildes. Isso que importa. Vendi pras pessoas certas. Ai, mas também eu tô indignada. Como que ele vende pra duas pessoas que vai pagar em pouquinho e pouquinho? Eu tenho muito dinheiro. Eu podia pagar esse hotel inteirinho à vista. Já elas não, porque elas vão aproveitar esse hotel aqui e nunca vai pagar ele. Sempre vai pagar merreca por merreca. Que é isso que elas têm. Ai, Bia, esse hotel vai ajudar tanto a gente, principalmente pra lucro. Pra gente ter bastante dinheiro. Eu não sabia que esse cara ia ajudar tanta gente. Nossa, eu tô sonhando. Me dá um belisco. Tá bom, você que pediu. Hum, era. Desculpa. É, mas pronto. Você já recebeu o pagamento, senhor? Você já recebeu? Recebi sim, meninas. O hotel a partir de hoje é de vocês. Pode aproveitar. Meu Deus, eu tô muito feliz. Minhas coisas eu já guardei e já tô indo embora. O hotel todo? Tudo. Tudo? Vocês fazem o que vocês quiserem agora, hein? E ó, tem um bom aproveito. Deus. Meu Deus do céu. Como assim foi tão fácil, tão simples? É, acho que a nossa vida virou de cabeça pra baixo. Eu acho que eu vou dar um tibum na piscina. É, eu também. E a gente vai poder ganhar tanto dinheiro alugando o hotel. É, vai ser ótimo, eu tenho certeza. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de novo. Fica assento pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. 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 Tchau.